Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alexandre Diógenes e sou membro do grupo PET Química da Universidade Estadual do Piauí. No podcast de hoje, teremos a participação do professor Dr. Reginaldo da Silva Santos. O Dr. Reginaldo fez graduação em licenciatura plena em química pela Universidade Estadual do Piauí, possui título de mestre em química na área de concentração em fisicoquímica pela Universidade Federal do Piauí e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor adjunto 4 e colabora com o desenvolvimento do projeto Geratec. Professor Reginaldo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Bom, eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de participar com você desse podcast e poder compartilhar um pouco de nossas experiências dessa época de pandemia. Para iniciar o nosso bate-papo, professor, a pandemia nos colocou em um maior contato consigo mesmo, ao passo que tivemos que desacelerar as atividades corriqueiras e diminuir o contato com os amigos. Para você, como foi valorizar mais sua própria companhia? Bom, enfim, ter mais tempo para poder estar em contato conosco mesmo, como você disse, foi muito importante. E no começo dessa pandemia, a gente aproveitou aqui em casa para ficar um pouco mais juntos. As crianças inicialmente ficaram mais tempo em casa, sem ir para a escola e depois começaram as atividades remotas. Mas como todos os professores, a gente não deixou de trabalhar. Então também aproveitamos esse tempo para poder tirar do papel alguns projetos e escrever artigos que estavam engavetados há algum tempo. Tanto que durante o 2020 foi possível a gente ter um recorde de publicações e ter desengavetado realmente, ter tirado do papel, ter colocado para frente todos os artigos que a gente tinha aí, que estavam parados. Outro ponto importante trago pela pandemia foi a antecipação da transformação digital, onde empresas privadas e também instituições públicas precisaram adequar-se para atender o público de forma segura e flexível, evitando a propagação do vírus. O digital veio mesmo para ficar? Por que, em sua opinião? Quanto ao avanço tecnológico que ocorreu por conta da pandemia, isso é realmente perceptível. Então a gente pode perceber que as tecnologias digitais tiveram um grande avanço e que as pessoas foram, de certa forma, estimuladas, bastante estimuladas a fazer o uso dessas tecnologias. Então a gente pode até arriscar dizer que tivemos aí em 2020 um avanço do ponto de vista tecnológico, em um único ano, um avanço que seria talvez esperado para daqui aos próximos 10 anos. Então foi praticamente 10 anos em um ano. O que acreditamos é que isso não retorna mais, não voltaremos mais ao patamar anterior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por permanecerem até o final da nossa entrevista e até o próximo vídeo. Eu quero agradecer novamente pelo convite em participar do podcast e poder compartilhar com você e com os seguidores do seu canal um pouco das nossas experiências pessoais e como docente da instituição da UESP. Muito obrigado. Ah, e gostaram da nossa entrevista? Nos acompanhe nas redes sociais e dê sugestões de pauta. Um grande abraço.